Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Conexão! 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 Abre o carro! Tomexão! 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 Abre o carro! É! É, é! Não vai comer isso! Você está aqui no meu lado! Não vai comer isso, não vai comer! E aí... 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos racen! Quem quer racen? Vamos lá! Vamos lá! Muito bom pra ver! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai lá? Ok!